Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E vocês sabem, né? Dia de pós-jogo, ajeita esse microfone aqui, dia de pós-jogo é dia da gente analisar os mecanismos criados pelo Atlético pra fazer gols, pra chegar ao gol adversário, dessa vez os gols da vitória contra o Havaí, 2x1, a gente tomou um golzinho, né? Mais um jogo que o Atlético consegue fazer dois gols, interessante, desde que o Filipão chegou a fazer, a gente conseguiu fazer gol em todas as partidas no comando de Luiz Felipe Escolar, então é um Atlético evoluindo como equipe, é um Atlético evoluindo também no seu sistema ofensivo. Então comenta o que você achou do jogo, comenta aqui embaixo se você achou que já dá pra ver um padrão lá na frente, se você tá gostando, por exemplo, das atuações de Thomas Quaid, o que que você vem achando da temporada do rei da Viterãs responsável pelos dois gols, mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores, estão aqui do ladinho, KTO, Evolução Pisos, a United Gym, e já vamos direto ao assunto, porque tem bastante coisa pra falar, foram gols interessantes, com uma dose de complexidade considerável, ainda levando em consideração que é um Atlético em formação, e levando em consideração todo o talento que a gente tem pelo lado esquerdo, que ficou muito claro como o Atlético vai ter seu lado esquerdo como lado de mais força, de mais capacidade, de mais talento, de mais construção. Aqui a gente vê o seguinte, vamos contextualizar, jogo 0x0 ainda, lado esquerdo você tem o Canobio se aproximando, você tem o Abner fazendo outra passagem aqui, você tem o Christian no apoio, você tem o Nico em bloco alto, você tem o Coelho com a bola em amplitude, você tem o Hugo aqui. Então o Atlético ele busca concentrar jogadores numa zona do campo pra gerar o que? Superioridade numérica. E também algo que fica muito claro, o triângulo aqui entre Abner, Coelho e Christian, acho que foram os grandes protagonistas dessa construção pelo lado esquerdo, jogadores que se entendem muito bem, jogadores que tem esse perfil bem associativo, sabe? Então enquanto um passa, outro sempre tá no apoio, outro sempre tá com a bola. Legal também a gente destacar o posicionamento do Nico, é um jogador que é um zagueiro que consegue jogar num bloco mais alto, isso é importante, até mesmo pra você prender a marcação desse jogador aqui que é o Morato. Se o Morato não tivesse aqui fechando o espaço do Nico, provavelmente ele estaria pressionando o Coelho e o Coelho estaria mais desconfortável na hora de dar esse espaço. Aí você tem a ultrapassagem, sabe? A bola do Coelho, ela chega no Christian e o Christian já toca e já passa pra explorar esse espaço e o Coelho tá passando aqui. Então olha como a alternância do triângulo, ela também confunde a marcação. A movimentação, ela confunde a marcação. Não adianta também você concentrar e ter um jogo estático, ter um jogo de movimentação, ter um jogo de troca de posição. Os jogadores sabendo também se encontrar com uma boa capacidade de diálogo, mas essa movimentação é muito importante. Talvez aí tenha sido o grande ponto, porque o Bruno Silva, ele vem pressionar o Abner e mesmo assim o Abner consegue achar a bola no Christian. Aí eu acho que foi 50, 60% do gol, a sua bola do Abner. A ultrapassagem do Coelho toma atenção e o Christian, de maneira muito inteligente, foi um jogador que a gente sabe que ele tem esse ponto positivo. A gente já tinha falado no pré-jogo que ele gosta de ocupar essa zona, mas se destacou bastante ao longo da partida e pelas suas infiltrações consegue receber bem esse passe do Abner e agredir o espaço, sabe? É interessante a gente ver também como o Pablo, ele prende a atenção da defesa aqui, porque você poderia ter um dos zagueiros subindo aqui para pressionar o Christian, mas você tem a demora para isso acontecer muito, por eles estarem atentos ao Pablo e eu acho que o grande ponto também é o passe do Abner, cara. Um passe assim que quebra a linha, quebra a defesa, é um jogador que tem muita qualidade nessa capacidade de passe, né? Mas repito, acho que é para chamar a atenção os mecanismos de triângulo, os mecanismos coletivos por esse lado esquerdo. É onde tem mais talento desde o zagueiro, passando pelo lateral, pelo volante, pelo ponta, é onde eu acho que o Atlético vai conseguir buscar mais soluções ao longo da temporada. Aí o Christian toca a bola para a chegada do Terence. Terence sendo esse jogador da chegada da finalização, da chegada na área para arrematar a jogada, né? Tentar a jogada se desenvolve pelo ponta, pelo volante, pelo lateral e chega no meio ou no segundo atacante, como é que você quiser definir o Terence para a finalização. É um cara que está sempre muito bem posicionado, esperando essa bola chegar. Acho que de alguma maneira também, de forma até um pouquinho inconsciente, o time procura o Terence para ser essa peça responsável pela finalização, pelo encerramento das jogadas. Podemos dizer assim, é interessante também como quando a bola chega no Terence, o Pablo já se desvencilha um pouquinho do zagueiro, procurando o espaço. Quem sabe essa bola não chega nele ali no rebote, ou até mesmo numa bola espirrada, sabe? Então, visão do posicionamento do centroavante, ela é importante. Mas Christian dentro da área, o Terence dentro da área, o que mostra que às vezes o triângulo ele inverte, né? Porque o Atlético, na teoria, joga com dois volantes e um meia, às vezes vira um volante só, o Lula, e o Christian acaba avançando, virando um meia, virando um jogador de muita chegada. Então, para terminar, o Terence bate muito bem o pênalti, desloca o goleiro. Como eu falei, está virando o nosso veiguinha, né? Mas a gente não pode se dar ao luxo de ficar perdendo o pênalti. Acho que a gente tem que sempre tentar converter o máximo. Perdemos pênaltis importantes já na temporada, por exemplo, contra o Libertar, que o Pablo perde. Então, ter o Terence ali como esse homem de confiança na hora da batida é muito importante também. Um a zero Atlético, o jogo acaba ficando mais confortável. Um jogo que poderia até ter algum tipo de dificuldade. O Havaí conseguia pressionar bem nossa saída de bola, mas o Atlético, a partir daí, começa a construir uma vantagem de maneira mais serena, de maneira mais suave, sabe? Agora, vamos para o lance do segundo gol. A bola rolando no campo de ataque. Destacar como o Atlético conseguiu ficar em fase ofensiva. Eu já havia falado no 10 Verdades Sinceras como o Atlético do Filipão, ele vem me surpreendendo ofensivamente. O Atlético ficando em fase ofensiva, num ataque bem posicional, não somente no contra-ataque, não somente no ataque de transição, que é algo que o Atlético faz muito bem também. Mas apresentar esse repertório é importante. E nessa fase de ataque mais posicional, de sufocar o adversário, os jogadores com boa qualidade de toque, eles são preponderantes. Assim, o Abner é um deles. O Abner toca jogada, Abner no coelho, o Terence explorando aqui a entrelinha, bem importante. O Christian também por aqui, né? Novamente esse lado esquerdo. A bola vem no Terence na entrelinha, o Abner oferecendo apoio, o Terence gira, bola sobra no Abner e volta no coelho. Para a gente entender como esse jogo posicional, como esse jogo de ataque contra a defesa, ele é um jogo de paciência, gente. Ele é um jogo de tentar buscar espaço. Então, vai uma vez, volta. Vai uma vez, volta. Sabe? O que não pode é ficar um jogo previsível de toque de bola morto. Mas não. O Atlético numa zona avançada, o Atlético numa zona perto do gol, tocando essa bola com objetividade. Bola chega no coelho, o coelho vai para um contra um, algo que ele tem de maneira muito potente. E você vê aqui, como esse marcador, ele está atento ao Christian. Então, o que que o Atlético consegue gerar nesse tipo de lance? O Atlético consegue gerar uma vantagem. Você, com o avanço do Terence, você gera um dois contra um nesse marcador, porque o Bruno Silva não acompanha o Terence, sabe? Então, essa capacidade de infiltração do Terence, essa capacidade de chegar na hora certa, no momento certo, para a finalização, é muito inteligente. E o Coelho já tinha tentado uma bola dessa para achar na área com o pé de apoio, o pé invertido. E ele bota a bola para o Terence. O Terence já domina de costas, também protegendo qualquer tipo de pressão que ele pode sofrer. Sabe? Se ele já chega batendo, ele provavelmente vai bater na marcação, como foi o lance do pênalti. Mas ele já protege, temporiza bem a finalização, entende o momento certo de finalizar e bota no cantinho do goleiro Douglas. 2x1 para o Atlético, 2x0 para o Atlético nesse momento. E volta aquela máxima, né? Quando o Atlético abre o placar, o Atlético costuma ganhar os jogos. E, mais uma vez, isso colaborou. 9 pontos no campeonato, 12º colocado. Tem muito para crescer ainda, tem muito para evoluir. Mas confesso para vocês, esse lado esquerdo é um lado esquerdo que me empolga, é um lado esquerdo que mostra bastante qualidade e aquilo. É capacidade de se encontrar. Basicamente, é capacidade de diálogo, algo que o nosso lado direito ainda não tem, até pela qualidade dos jogadores. O Pedro Henrique ou o Matheus Chilipe até jogam bem com a bola, mas são os jogadores mais grossos, são jogadores que têm menos intimidade. O Kelvin também um jogador mais direto. O Canobio bem deixando a desejar nesse sentido nos últimos jogos. Então, acho que a gente sempre tem que ter isso bem firme na nossa cabeça. A gente tem que fazer com que o time se conheça ainda mais. O lado esquerdo, até pelo entrosamento de Abner Christian ali, eu acho que já tem um entrosamento melhor. Mas o time vai se conhecendo mais em jogadas como essa, em fase posicional, sufocando o adversário, como a torcedora do Atlético gosta de ver. Vão ficar cada vez mais rotineiras, cada vez mais normais. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás. Obrigado pela moral de sempre. Tchau, tchau.